Aprendendo a viver como Jesus nos ensinou Galera da Vila O gente, vou lá chamar o Samuka pra brincar com a gente O Samuka, você quer brincar lá com a gente? Samuka, quer brincar com a gente? Samuka, Samuka O que é isso, Tito? Parece que você viu uma... Parece que você viu uma... Uma... Mula sem cabeça! Não, 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 Jardim Vem aqui, siga-me Vem, vem, vem Vai, vai, vai Shhh... Gente, eu não sabia que o Samuka falava tudo isso de palavrão Ele deve ter aprendido com aqueles meninos na sala dele Aqueles bandos de boca suja Será que ele se esqueceu que na Bíblia diz Que quem fala palavrão Deus cheira a boca dele como boca de peixe sujo Tipo peixe podre? Isso mesmo Só no Nicará é assim Né? Né Vamos, vamos voltar no Nicará Vamos, vamos voltar no Nicará O... Ô, gente Por que o Tadeu tá rindo tanto assim, hein? Olha, eu não sei, mas eu tô curioso Vamos dar uma espiada Dio mio, Tadeu Você assiste esse youtuber aí? Que vergonha, hein? Ah, oi, gente Eu nem tinha visto o que vocês estavam aí atrás Vem que cabe esse vídeo super engraçado que meu amigo me mandou Olha só, Jorginho, que engraçado que é Sai de ré pra lá, Tadeu Eu não quero ver vídeo desse cabra aí, não O meu pai falou que o vídeo desse cabra aí não serve pra nada Não presta É, mas por que não, cara? É muito engraçado isso aqui Vem cá ver Tadeu, senhor Você não deve encher a sua cabeça com essas porcarilhas que não agradam a Deus Na Bíblia diz que a gente deve encher a nossa cabeça com tudo que é bom e que é digno de elogios Tudo que é puro, santo, agradável e maravilhoso Ah, mas gente, mas é tão legal isso daqui Mas, Tadeu, as coisas do caminhão parecem ser legais Mas no final, ele quer levar a gente lá pra baixo Lá pra baixo? Lá pra baixo aonde? Lá, pra casa dele Aonde? Lá, no inferno, senhor Credo Ô, 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 Tadeu Eu concordo com o senhor Jim Eu acho que é bom você largar esse youtuber aí e lá brincar com a gente É, tem razão, eu vou fazer isso Vamos, vamos, vamos Ô, 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 gente Acho que eu vou lá chamar a Cissa Pra brincar com a gente Ô, ô Ô, Cissa Você quer brincar com a gente? Cissa Ô, Cissa 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 Cáspita, viu? A Cissa nem olhou pra mim, poxa Eu acho que o fone de ouvido dela tá tocando música muito alta Deve ser Eu vou lá tentar chamar Ô, ô, Cissa O que você tá escutando, hein? Meu Deus Que som alto, senhor Eu tô vindo daqui de longe O que você tá escutando? Ah, já sei É sertanejo Não, é forró Ai, deixa eu ver Ai, crua, esqueleto Que música briserenta é essa? Como que você tem coragem de assistir isso, hein? Ah, Jorginho As minhas primas que me mostraram essa música Tem até no sentido de TikTok Você quer ver? Não, não, não Não quero ver, não Cruz credo, senhor Tamarraço Não quero ver, não Isso aí, não Aqui, é meu Oi, gente Oi, Vivi Nossa, amiga Você tá linda Cropped, é a última moda, né? Ficou lindo em você Ai, obrigada, amiga Minha mãe me deu É novinho Ô, Vivi Você vai na piscina Nesse frio que tá fazendo? Piscina? D'or, Tadeu É claro que não É que essa semana Estreia o filme da Barbie E eu já tô com a roupa Prontinha pra ir Mas você vai com essa roupa? Uhum Você não acha que tá faltando pano aí, não? Ai, Tadeu Você não sabe nada de moda Verdade, amiga Tadeu não sabe nada de moda Mas você tá linda, né, Haru? Ai, ah, eu tô Assim, eu não acho que essa roupa seja apropriada pra uma filha de Deus Você não acha que minha roupa é apropriada? Calma, Vivi A Haru Não entende nada de moda Olha, eu posso até não entender de moda Mas eu entendo da Bíblia E na Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo É a casa do Espírito Santo E é por isso que nós temos que consagrar nosso corpo Consagrar? Mas o que é consagrar? Ô, 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 Tadeu Consagrar É a gente se entregar todinho pra Deus Entregar nossa mente Nosso coração E toda parte do nosso corpo Gente, então é por isso Que a gente tem que erguer nossa mão lá no culto Porque a nossa mão é parte do nosso corpo? Ai, mas não é só as mãos, Tata É os olhos, é o ouvido, a boca, o nosso corpo todo E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala A gente não pode falar palavrão Não podemos fazer fofoca Não podemos falar mal dos outros Ai, nossa boca tem que ser consagrada a Deus É, ô, Tadeu A gente também tem que tomar cuidado com os nossos olhos Nós não podemos ver coisas feias na internet e na televisão Ai, nossos olhos tem que ser consagrados a Deus E é por isso, gente, que a gente não pode ouvir também Coisas e músicas erradas Porque isso não é apropriado pra filhos de Deus Sauda, ô, nossos ouvidos são consagrados a Deus Ai, gente, eu não devia ter saído de casa com essa roupa mostrando parte do meu corpo, né Até porque meu corpo é o templo do Espírito Santo Eu tenho que cuidar dele Ai, lá no Antigo Testamento Deus morava numa tenda Numa tenda Dentro de uma Arca Olha Que coisa aqui? Deus morava numa arca habitada Parecendo essa aqui É, e tinha um anjo de cada lado da tampa Dentro haviam as duas tábuas dos Dez Mandamentos Também tinha a vara de arão e o pote de maná Ai E só um sacerdote podia entrar Porque a tenda era dividida por uma cortina O lado aqui era o lado santo E o lado onde ficava a arca era o lado santíssimo E um sacerdote podia ir uma vez no ano Mas quando Jesus morreu na cruz Ele rompeu a cortina E aí nada nos separa agora da presença de Deus É, só que Deus gosta de habitar em lugares limpinhos O pecado nos sujas Então a gente tem que se manter limpinho E é por isso que a gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala, né gente? É, e a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente vê, né? Eu ouvi algo que não agradava a Deus Verdade, gente Eu também ouvi músicas que não agradavam a Deus A gente tem que tomar cuidado com isso também E também temos que tomar cuidado com o que vestimos Eu não tomei cuidado com o que eu coloquei Ai Nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo inteiro Porque o nosso corpo inteiro tem que ser consagrado a Deus Eu me arrependo Eu também Eu também Fabene Olha, vamos orar Vamos orar e nos consagrar a Deus Ai, vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Calma aí, calma aí, calma aí Que foi? Ai, eu tava ouvindo vocês lá atrás, gente Tava ouvindo tudo que vocês estavam falando Eu tô até com vergonha De tudo que eu falei quando eu tava jogando A gente pode orar todo mundo junto? Pode, pode Vamos, vamos Vem A mão aí Papai do céu Me perdoa porque nós pecamos E fazemos coisas que não te agradam Nós consagramos todo o nosso corpo a ti Nossa mente Nosso coração Nossa boca Nossos ouvidos E tudo Em nome de Jesus Amém Ô gente, então agora a gente pode brincar? Vamos, vamos Só pera um pouquinho Porque eu vou colocar uma roupa mais apropriada, né, Haru? Ai Ah, e lembrando que o filme da Barbie A classificação é pra 12 anos Ou seja, a gente que é criança não pode assistir Ah não, é sério? Ai, que inteligente Ah Hum Enfim, vamos lá Obrigado Obrigado Obrigado